O Brasil segue apresentando queda na média de casos da Covid-19, mas as mortes continuam aumentando. O Brasil ultrapassou o total de 27 milhões e 500 mil infectados, mas vem apresentando desaceleração na média de casos. Já o número de vítimas se aproxima de 639 mil, ainda com crescimento na média diária. A vacinação alcançou mais de 169 milhões de pessoas com a primeira dose. 153 milhões receberam a segunda ou a dose da Janssen. E mais de 56 milhões foram imunizados com a dose de reforço. Quase 6 milhões de crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas contra o coronavírus. O número de pacientes em acompanhamento caiu para menos de 3 milhões e os recuperados são quase 24 milhões. Atendendo a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o Disque 100 do governo federal deixe de receber reclamações contra o comprovante de vacinação. O Supremo também determinou que os Ministérios da Saúde e da Mulher, Família e Direitos Humanos retifiquem notas técnicas que desestimulam a vacinação infantil. Lembrou que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a imunização desta faixa etária é obrigatória. E também cobrou embasamento técnico-científico nos atos do governo federal. Tchau!